Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Vamos! Eu respeito o teu espaço O nosso amor é de aço E cada pequeno passo Fortalece o nosso laço O nosso laço A solução não para de crescer Esse amor é esse amor É o lugar de perder Vamos lá na pista, vamos lá mexer Tanta vida para a gente ir Tanta coisa para partilhar O lembrança que nasceu daqui É a alegria que nos faz cantar É a experiência que nos faz sorrir Discussão que nos faz chorar Sou assim que eu quero seguir É paixão, é, é paixão, é Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo 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 Vamos! Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Vem dançar, dança comigo Dá muito tempo para a gente ir Tanta coisa para partilhar O lembrança que nasceu daqui É a alegria que nos faz cantar É a experiência que nos faz sorrir Discussão que nos faz chorar Só um dia que eu quero seguir É paixão, é, é paixão, é Mais um ano que eu te espero amor Pra você preparei uma para Segunda pagode lá na casa E na quarta sua tradição E na quinta você não veio Pedir perdão Vale, 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 vale No sábado volta E pede perdão Não me esquece Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Ai amor, fala comigo Vem dançar, dança comigo Fala comigo Dança comigo Fala comigo Vem dançar Dança comigo